E você vai acompanhar comigo agora o quadro Sorria Mais, oferecimento da clínica da doutora Marileide Rechenbach. Acompanhe. Oi pessoal, nós estamos no mês de junho e o mês de junho lembra romance. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa especialmente aqueles que estão num novo relacionamento, que é o clareamento bucal. Tem chamado muito a atenção de todas as pessoas o sorriso dos artistas, né? Sempre claros, sempre perfeitos e bonitos. Um dos procedimentos que mais está sendo utilizado é o clareamento dental. Por que os dentes escurecem? Os dentes escurecem por causa dos alimentos que a gente ingere. Então você observa que as pessoas jovens, aí na faixa até os 20, 30 anos, ainda tem os dentes bastante claros. Mas com o passar da idade, especialmente as pessoas que têm o hábito de usar alimentos que têm uma coloração mais escura, ou seja, eles têm pigmentos. Esses pigmentos vão infiltrar nos dentes. Especialmente pigmentos, tipo refrigerantes à base de cola, sucos, por exemplo, suco de uva tem bastante pigmento, deixa até a língua roxa, né? Às vezes vários tipos de alimentos escuros vão infiltrando no dente porque o dente é poroso. Então como é que funciona o clareamento? Existem dois tipos de clareamento que podem ser usados. Um deles é feito em casa, então a gente chama clareamento caseiro. Você vai ao dentista, o dentista vai avaliar a cor do seu dente e quantos tons precisam ser clareados. E ele vai então fazer uma moldagem da arcada e sobre essa moldagem confeccionar uma pequena moldeira de silicone, como esta, né? E ele vai dar pra você um gel. Esse gel, você, à noite, ou mesmo durante o dia, se você tiver em casa, você vai aplicar, conforme a orientação do seu dentista, na região dos dentes e vai colocar na boca e usar normalmente durante a noite. Então esse gelzinho em contato com os dentes infiltra nos canalículos como se fosse, digamos assim, uma queboa, né? Agindo em uma determinada superfície. Ele infiltra nos canalículos e pela liberação do oxigênio vai eliminar esses pigmentos que deram essa tonalidade mais escura. Outro tipo de clareamento que é feito no consultório é que a gente chama de clareamento a laser, né? Porque o dentista que faz, ele vai pôr um gel protegendo a gengiva pra que esse gelzinho não queime a sua gengiva, porque ele é mais forte, ele é usado numa concentração maior quando feita no consultório. Então, quando coloca o gel, ele põe o laser e esse laser, então, vai ativar, fazer com que o gel infiltre mais rapidamente nos canalículos. Dessa forma, vai, então, proporcionar o clareamento de forma mais rápida. A vantagem de fazer no consultório é que o profissional pode controlar a quantidade, especialmente naquelas pessoas que têm um dente, por exemplo, que foi tratado canal e está mais escuro. Então, aquele dente precisa ser clareado mais vezes ou de forma mais intensa que os outros dentes. É bom também a gente salientar que, se você já tem restaurações, as restaurações não vão mudar de cor. O gel não age nos materiais restauradores, portanto, você precisará eventualmente trocar as restaurações antigas. Ou se você ainda não trocou as restaurações e pretende trocar, é o momento ideal de fazer o clareamento. Outro dia, o Mário me perguntou a respeito das pastas dentais, se elas funcionam. Normalmente, as pastas dentais que clareiam o dente, ela atua sim clareando o dente, mas em uma proporção muito pequena. Portanto, ela geralmente vai funcionar mais como um complemento, como uma manutenção. Você faz o clareamento com o profissional ou caseiro ou a laser e, então, usando o dentifrício clareador todos os dias ou, eventualmente, algumas vezes por semana, ele vai ajudar a manter os dentes clareados. E se eles voltarem a escurecer, é como qualquer outro procedimento que você pode fazer novamente, uma, duas sessões, uma vez por ano, para mantê-los dessa forma. Concluindo o nosso assunto de hoje, com relação ao clareamento, não se esqueça que também é muito importante a escovação. Você escovar muito bem os dentes, pelo menos quatro vezes por dia, o uso do fio dental, escovinhas interdentais em locais onde acumula mais alimento. E não se esqueça que para ter um bom hálito e poder namorar bastante, nesse mês de junho, especialmente, os raspadores de língua. A língua é o local onde acumula mais alimento e é o que dá mais mau hálito. Então, não se esqueçam. Raspar bem a língua. Existem vários modelos no mercado para estar com aquele hálito agradável. Bem, ficamos por aqui hoje. O nosso contato, o nosso e-mail é contato.com.br Está aparecendo no vídeo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato conosco e nós teremos o máximo prazer em responder as suas, tirar as suas dúvidas. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto